Oi, esse vai ser um vídeo bem informal e bem curtinho, só pra comentar sobre um vídeo do Daniel Fraga, onde ele denuncia um canal, um canal que incitava a pedofilia. O que mais me assusta nisso tudo é que você tem toda uma rede de possíveis pedófilos ali. É só olhar os amigos ou os inscritos desse canal e você ia ver vários caras que favoritavam vídeos de criancinhas dançando seminuas, etc. Mas a questão é, favoritar vídeos de crianças não é crime. E esses vídeos foram postados muitas vezes por pais das crianças ou por parentes que acharam bonitinho, acharam fofinho. Eu não tenho nada contra você postar vídeo dos seus filhos dançando de calcinha por aí. Eu aposto que nem você, nem a sua família, nem os seus amigos acham que tinha alguma coisa demais no vídeo e só viam crianças brincando. O grande problema é que nem todo mundo pensa assim. E muitas vezes você tá expondo seus filhos à toa. Um exemplo é esse vídeo que eu vou colocar na tela. Esse vídeo não tem nada de mais. O vídeo não é engraçado, o vídeo não é bonitinho. Não é nada. E esse vídeo tem quase 300 mil visualizações. E a maior parte dos comentários é pedófilo. E aí eu te pergunto, você deixaria o seu filho dançar de calcinha na frente de 5 mil pessoas? Acho que não, né? Então por que você deixa na internet? Eu queria dar uma dica para os pais ou parentes que querem colocar vídeos dos seus filhos no YouTube. Coloquem o vídeo como privado ou não listado. Quando você coloca um vídeo como privado, você lista as pessoas que você quer que vejam esse vídeo. O ruim é que ele tem um limite de 50 pessoas. Mas mesmo assim, sua família tem muito mais de 50 pessoas? Mas se você quer mostrar para mais de 50 pessoas, você pode colocar ele como não listado. E como é que isso funciona? Bem, um vídeo não listado, ele só vai poder ser acessado por quem tem o link do vídeo. Ou seja, você decide para quem você envia o vídeo e ele não vai ficar aparecendo nos relacionados do YouTube. Então ele não vai ficar relacionado a uma rede de pedófilos. E caso você veja que tem gente demais assistindo o vídeo, você sabe que algum parente seu ou amigo anda enviando o vídeo do seu filho por aí. Ah, mas eu acho tão bonitinho e eu queria que meu filho ficasse famoso. Tudo bem, mas não vem achar que todo mundo que vai ver o vídeo é super inocente. Bem, o meu ponto é, crimes de pedofilia não deveriam nem acontecer. Pedófilos sempre vão existir. É uma doença e a gente não pode evitar que as pessoas nasçam ou fiquem assim. Mas cabe aos pais e parentes proteger a criança e não ficar expondo ela de forma sexualizada na internet. Como você sabe que dessas 300 mil pessoas que viram, uma delas não mora no bairro dessa criança e, sei lá, criou uma fixação por ela? Sei lá, né? Nunca se sabe. De qualquer forma, mesmo que não venha acontecer alguma coisa com essa criança, foi uma exposição exagerada e de uma criança que nem sabe escolher ainda se ela quer aparecer daquele jeito na internet. E agora, pra finalizar o vídeo, eu vou deixar um mini tutorial de como você coloca os seus vídeos como privados ou não listados. E quem gostou do vídeo, por favor, favorita e põe gostei e compartilha, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que elas têm essas opções de não deixar o vídeo público. É isso. Toda vez que um pedófilo é preso, a sociedade não tá ganhando. A gente só tá perdendo porque quer dizer que uma criança foi estuprada ou foi molestada. Tentando pelo vídeo. Obrigado.